Fala Tuchico, aqui é Vitor de Recife novamente Oi Vitor Fala pessoal do chat Então, um colega na live passada falou sobre que tinha uma Meteor e um Abajaj 400 E falando que são motos boas e realmente estava dando uma olhada a fundo Realmente são motos boas por um preço bacana E chega né, de ficar dependendo das binárias aí O pessoal tem que tomar consciência de que existem outras motos Eu era meio de cara fechada para essas motos mais vintage, vamos dizer assim Tipo da Ryanfield Mas cara, as motos são muito bacanas por um preço justo Então vamos gerar uma onda aí em geral Parar de comprar as binárias aí E focar em motos muito boas que a gente vira as costas para elas Simplesmente por desconhecimento e preconceito E ponto dois em relação ao aumento da CB300F Eu sugiro aí cada inscrito seu, dois por estado Levantar o preço, e concessionário é diferente Quanto é que está o preço em cada estado E fazer o levantamento geral De quanto é que está valendo Vai mostrar para a Honda que de fato os concessionários estão aumentando ainda mais O que ela já aumentou Então, esses dois pontos aí Valeu, boa noite Vitor, um beijo Não adianta, cara Não adianta Infelizmente essa estratégia eu já tentei De conscientizar a Honda Eu sei dos entraves que a Honda tem E eu não vou A minha briga agora não é com a Honda Brasil Não é com a Honda Brasil A briga é com todo mundo, entendeu? É com concessionário Não é só com a Honda É com todo mundo Concessionário, Honda, o baralho É o seguinte Minha estratégia agora é diferente, entendeu, Vitor? Não é mais Tipo, ah, vamos fazer Porque no início, lá No dia 9 de janeiro Quando foi lançado A Honda mandou bem Botou o preço lá embaixo A minha visão era o seguinte Vamos fazer o levantamento dos concessionários Que estão praticando preços legais E vamos direcionar para esses concessionários E os concessionários pilantra Deixa para lá Beleza A Honda Brasil está mandando um preço legal Só que agora, cara Não adianta Agora a Honda está aumentando gradativamente a produção das motos Isso é fato Não é pilha É verdade Só que o consumidor brasileiro É trouxa É jumento Comedor de capim Não adianta, cara Não vou mudar isso É estúpido desde Quando o Cabral aportou aqui Você dá espelhinho O cara continua sendo estúpido Entendeu? Ao invés de meter lança Acabar com os caras Dizimar os caras logo tudo E não deixar ninguém aportar aqui Não, os caras aceitaram E o brasileiro é assim desde então Então, não é essa abordagem A abordagem é a seguinte Botou na fila? Não compre Vai para outro lugar Compre em outro lugar Compre outra moto Se a Yamaha está oferecendo a FZ25 Mais barato Ou pelo mesmo preço Com 48 horas de entrega Que é isso que eles estão fazendo Compre a FZ25 Não tem a FZ25 Não tem Zontes Não tem Apache Não tem o Royal Não tem o baralho nenhum Pega o dinheiro e aplica Não compra Ah, mas aí eu vou ficar sem moto Ah, pro inferno Desgraça Fica sem moto mesmo Ah, você está falando isso Porque você tem moto Mas você vai preferir Se submeter ao ágil E aí eu sei que tem Uma pá de brasileiro trouxa Que acha Teve um cara que escreveu Que sim Ter um veículo É ter ascensão social Porque você não sabe Como é que é andar de ônibus Claro que eu sei como é andar de ônibus Eu andei de ônibus Minha vida inteira praticamente Mais da metade da minha vida Andei de ônibus Eu sei muito bem como é andar de ônibus Mas será que vale a pena Você se submeter A pagar mais caro A ser feito de idiota Só pra você deixar de andar de ônibus É isso mesmo E por isso que a gente continua Nessa merda de país Do jeito que está nessa merda Porque as pessoas Elas acreditam mesmo Que um veículo É ascensão social E ascensão social É você ter saúde É você ter comida É você ter onde morar Desgraça Não é ter carro Carro é passivo Moto é passivo Isso não é ascensão social É você ter pelo menos A tranquilidade de comprar Sem ficar devendo Ter uma casa Ter saúde É isso que é ascensão social Mas o brasileiro Acredita que pegar um ônibus Não é ter ascensão social Você ter uma moto Ter um carro É subir de vida Isso é típico de um país De miseráveis Com a mentalidade de ervilha Então enquanto a gente estiver aqui assim Ah tio Chico Você fala isso Porque você tem condição Mas eu não tinha condição lá atrás É pra ser metade da minha vida Andando de ônibus Não tendo condições Então Tem sim Como a gente evoluir Mas tendo carro e moto Não é a solução Então a minha sugestão Não é mais Tipo Ah vamos levantar o preço Das concessionárias Que tem boas práticas Dane-se Dane-se todos os concessionários Vão tudo pro inferno Vão tudo se lascar Agora a gente tem que simplesmente Não é boicote Porque boicote é pra estúpido Tá O cara que levantar a bandeira Boicota É burro É jumento É igual o cara que tá na fila da CB300F É tão jumento quanto É a mesma coisa que você pega uma bazuca Pra matar uma mosca Boicote Você vai atrapalhar toda uma estrutura Toda uma economia Não é assim É consumo consciente Chegou na concessionária O vendedor Disse Não temos Não temos a moto Perspectiva de entrega da moto Quatro meses E olha lá Vai pro inferno meu irmão Vou pra outra concessionária vizinha Yamaha Você tem a FZ25 Tenho Quantos dias? 48 horas Quanto é que é? Mil reais Dois mil reais mais barato do que a CB300F Compre a FZ25 É inferior a CB300F? É É ruim? De forma alguma Passei anos indicando essa moto Ela é inferior a CB300F? Sim O chupador de picolé de chuchu Vai dizer Não, ela é boa Vá pro inferno também Junto com os concessionários Honda Tá bom? Mas a CB300F É melhor do que a FZ25 Mas a FZ25 é ruim? De forma alguma Vai lá no concessionário Yamaha Compre a FZ25 Se você não quer comprar a FZ25 Pega o teu dinheiro E aplica Espera Ela vai aumentar Dane-se Por isso que as coisas aumentam Porque as pessoas não tem Como comprar a moto E aí tem a alta demanda A alta demanda gera Uma inflação absurda E essas pessoas aí Nessa especulação Nessa fila louca Faz com que o concessionário Cada vez fique rindo De barriga cheia E a Honda do Brasil Batendo palma pra isso Que é isso que eles querem Eles querem cada vez mais Que a fila fique maior Pra que eles tenham mais especulação E pra que eles aumentem mais a moto Porque foi isso que aconteceu Com a Honda do Brasil Aumentando em 2 mil reais na moto Porque eles viram Uma oportunidade de um portão aberto Bom Se a galera tá pagando 25 mil Tem gente que tá pagando 28 mil Ah, vamos aumentar mais 2 mil Teve um inscrito Que matou a charada Teve um inscrito Que matou a charada No vídeo de hoje Ele botou o seguinte Porque eu falei A Honda Ela faz um planejamento Do dólar De 6 meses A 1 inscrito Somente 1 inscrito Escreveu uma parada Que ele disse Esse cabra aí Ele tá atento Ao mercado financeiro Ele disse o seguinte O FED Que é o Banco Central Norte-Americano Vai aumentar a taxa de juros Daqui a pouco Porque tem um monte de banco Quebrando lá Um monte de banco Dando zerda E vai ter mais O que que tá acontecendo A Honda do Brasil Já esperta Fez um planejamento Que pode ser que aconteça Pode ser que não aconteça Jogaram o cara O coroa Jogaram pra cima E eles apostaram Que daqui pra 6 meses O dólar vai pipocar O problema é macroeconomia É situação externa Se o FED Lá O Banco Central Norte-Americano Aumentar a taxa de juros A gente vai ter saída de dólar Porque os caras Vão botar dinheiro lá Nos Estados Unidos É o mercado mais seguro do mundo É a economia mais segura do mundo O Brasil é seguro? O Brasil não é, cara O cara dá um peido ali Já dá o caos Ah, insegurança jurídica Ah, ah, ah O maluco lá fazendo arminha Ah, Lula Molusco falando Isso aí, galera Picanha Bicho, isso aqui é loucura Isso aqui é um zuteiro Entendeu, fi? Então é o seguinte Estados Unidos E aí vem a aposta De jogar a cara ou coroa Da ronda Brasil Ó, vai dar zerda O FED vai aumentar A taxa de juros Daqui a 6 meses Vai aumentar o dólar Porque vai ter saída de dólar Do Brasil Indo lá pros Estados Unidos Que é a economia mais segura do mundo O que vai acontecer com o Brasil? O dólar vai subir E aí a gente tá seguro Já aumentamos 2 mil reais Pronto Estamos seguros aí Nos próximos 6 meses E aí Joga Os consumidores aí Aos leões Que são os concessionários E que se lasquem Pronto É isso Aí o consumidor brasileiro Ai meu Deus Eu não vou poder mais alcançar Minha evolução social Ai Eu não vou poder mais Comprar minha moto Vou ter que andar de ônibus Pois é É assim Música Música Legenda Adriana Zanotto